Música Estamos no povoado Sobradinho. Aqui neste caminho, todos os dias, centenas de pessoas passam em busca de um pouco de água. A caminhada é longa e cansativa. Música Encontramos algumas crianças carregando com dificuldade um balde na cabeça. Essa menina recebe a bênção da sua tia e continua a jornada. O lugar é lindo e a vista impressionante. Depois de alguns minutos, estamos chegando no Satuba, a fonte que mantém essa comunidade há décadas. É daqui que os moradores do Sobradinho tiram a água de cada dia. Essas adolescentes movimentam seus baldes para evitar a sujeira. A fonte está secando. Podemos observar que a água está suja e parada. Carregar água não é uma tarefa fácil. Eu até que tentei. Porém, essa realidade cruel agora vai mudar. O barulho é ensurdecedor. E comprova que a máquina está trabalhando no local. Estamos no povoado Sobradinho, onde mais de 30 famílias serão beneficiadas com água de qualidade. Um poço artesiano está na fase de conclusão. Mais uma obra do prefeito Magno Amorim. Osimar Miranda é responsável por essa excelente obra e fala com nossa reportagem. Terminou a limpeza e vamos mexer com estrutura de caixa e rede para fazer a rede para montar a estrutura da caixa d'água. Fazer as valas para fazer a encanação da rede para as casas. Mas sempre alegre fazendo o seu trabalho. Com certeza. É bom demais fazer essa parte da... Pelo menos a água é a vida, né? A gente agradece muito pela assistência que eles deram para a gente. E a gente está satisfeito também. E vamos deixar eles também satisfeitos. O lavrador Vitório da Conceição diz que o povoado sofre com a falta de água há muito tempo. Ele fala dos benefícios que o poço artesiano vai trazer. Mas agora o prefeito mandou fazer esse povo. Pô, muita vontade para nós, muita felicidade. E agora nós vamos ter água com a maior peça de planta, fazer um canteiro melhor, trabalhar melhor, ter a vida melhor. Isso aqui nós queremos o que ele está fazendo, né, irmão? E assim mesmo nós estamos gostando do que ele está fazendo, né? É isso que eu estou dizendo. Está sendo um trabalho bonito, um trabalho bem feito desse jovem. Está, um trabalho bem feito, um trabalho bem trabalhoso, um serviço bem bom de qualidade. O que nós precisamos, o que nós estamos precisando mesmo. Ele fez uma boa bondade para nós, muito bem. Regiane Lopes diz que agora vai melhorar e agradece o prefeito Magno Amorim. A dificuldade é muito grande de água, agora vai ficar melhor. É uma coisa muito boa, né, porque era muito difícil a água. Eu deixava meus filhos pequenos em casa, sozinho, para me pegar água ali no Satuba. E agora vai ser uma coisa muito boa para morar meus pés de planta, fazer uma horta, né, produzir coisa para levar para Tapecuru para vender. É uma pessoa muito ótima, né, que merece tudo de bom para ele. Agradeço muito a Deus a ele, né, por esse poço aí que ele está fazendo para a nossa comunidade. João dos Santos, presidente da Associação Comunitária do Sobradinho, fala da importância dessa obra para o povoado. Esse poço artesiano vai representar uma luta que a gente vinha pedindo a todos os prefeitos. Nós nunca teve um que conseguisse para nós aqui essa água. Hoje nós estamos quase com 50% de reais adquiridos e precisamos chegar a 100%. E nós, hoje, aqui nós não temos água nem para banhar. Como é que vocês fazem? Tem gente que vai carregar água com distância de 2 quilômetros, 3, 6. E esse poço vai nos agregar uma coisa que a gente precisa demais. É uma coisa muito ótima, não boa, mas é ótima para a comunidade. Eu creio que esse pessoal que mora aqui na beira da estrada, todos vão ser beneficiados. A única coisa que nós temos hoje aqui no Sobradinho, graças ao prefeito Mago Amorim. Nós temos a luz, foi graças ao irmão dele, que nos ajudou. E hoje nós estamos chegando nesse poço graças a ele, também com o prefeito, que vem nos trazendo esse benefício para a gente, que o que mais nós precisamos hoje na comunidade é de água. E hoje nós estamos quase com a água para nós sobreviver. Marcilene Rodrigues diz que sofre com a falta d'água e elogia o prefeito. A gente sofre muito com a falta de água aqui. E aí nós estávamos precisando muito dessa água para lavar, beber, até para manhar as plantas. A água que nós temos aqui é péssima, de péssima qualidade. A gente vai buscar uma distância ali para beber e ali para lavar tem que puxar para poder lavar a roupa. E com esse poço aí é muito bom. A gente está agradecendo muito o prefeito, mesmo por isso que ele tem feito por nós. Raimunda Nonata diz que os prefeitos anteriores nunca fizeram nada. Ela fala como é viver sem água e o que vai mudar agora. Muito sofrimento, principalmente por causa dos meus filhos, que eu tenho muita criança. E aí com esse poço vai ser uma ajuda muito grande. Porque vai melhorar para meus filhos, que eles não vão estar se maltratando, estar pegando água longe. E vai ser uma maravilha mesmo, porque vai... Os idosos e eu, as mulheres grávidas, eu estou grávida, que tem idoso muito, não vão ter dificuldade. Você era mãe de quantos filhos? Sou mãe de nove filhos, a invés para dos dez. Agora vivo mesmo só é sete. Água limpa e acessível para todos. É parte essencial do mundo em que queremos viver. É parte essencial do mundo em que queremos viver.